TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Oi pessoal, é isso aí gente, estamos começando mais um programa Entre Amigos, esse programa de todos o seu final de semana. Começamos sempre aqui, na sexta-feira, inédito, às 21h. Depois nós temos aqui as reprises no sábado, às 6h da manhã e também às 20h da noite. Isso aí, 20h só pode ser da noite, né? Pois é, aí domingo tem às 6h da manhã e 21h também da noite. É isso aí pessoal, estamos com muito amor e carinho entrando na sua casa através da nossa TV Fortaleza, canal 6 da Multiplayer, canal 30.4 e também o canal 61.4 TV Aberta Digital. E sempre, como sempre, né? O final de semana muito alegre, muito divertido. Nosso programa, como sempre, muito recheado de atrações. E eu já vou começando aqui logo aqui com meu querido amigo Juruna. Juruna Lima, tudo bom Juruna? Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Praceno. Tudo bom? Aqui é o André, né? Tudo bem. Juruna, eu vou logo lhe dizer que o primeiro eu admiro e eu adoro o seu cabelo. É isso aí, não, porque o cabelo é show. O cabelo, né? O que o pessoal chama é Black Power, é? É, Black Power. É? Exato. É, lembra muito assim o Jimi Hendrix, lembra o Tony Tornado, né? Quer dizer, não é porque hoje em dia não é fácil, assim, não é fácil você encontrar uma pessoa com o cabelo tão bonito desse jeito, assim, todo... É muito legal, né? É, chama atenção, é legal e é gostoso, é bonito. Você não se sente bem, né? Com esse cabelo bonito, assim? É, eu me sinto bem à vontade com você. Mesmo às vezes causando algum impacto logo quando chega, as pessoas... Não, porque... Viu impacto no primeiro momento, mas depois aí acha legal... É, porque assim, na década de 60, 70, de 70 principalmente, não era difícil você ver uma pessoa com o cabelo assim todo bonitão. Hoje em dia não, né? Claro que as pessoas... Ah, agora, sinceramente, eu sou mais esse cabelo do que esse cabelo que estão usando hoje. Rapaz, tem os cabelos... O cara pega o cabelo aqui, bota um negócio assim, aí raspa aqui, ó, raspado aqui e o resto aqui. É, eu acho muito feio. Mas, meu querido, você é um artista que... Um cantor que mora aqui em Fortaleza, você nasceu aqui em Fortaleza? Isso, isso. Sou natural de Fortaleza e já trabalhou um tempinho com a música, já comecei na igreja também. Ah! Você cantando o coral da igreja. Toda vez que eu sempre, quando vê uma pessoa assim, que a gente vai falar sobre música, né? Sobre cantar, sempre comecei na igreja. Mas eu acho isso muito legal, porque aí você já está começando bem, né? Aí você cantava na igreja. Era, cantava na igreja com uma turma de amigos, né? Tinha um Roger que comandava o coral. O André até participou também quando era criança lá do projeto também. E qual era a igreja? É a igreja, a Capelha de Santa Luzia, lá no Conjunciará, Quarta-Tapa. Ah, legal. Aí era bacana, a criançada animava a missa dos sábados, sábados às 5 horas da tarde. E aí a gente montara com a gente esse grupo de crianças para cantar lá. Aí de lá para cá eu não parei mais. E mais nessa época tu tinha o quê? Quantos anos? Acho que tinha uns 10, 12 anos. Ah, é? Aí começou a cantar e aí foi, 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 foi. Vergonha, né? Mas a gente começou cantando, aí depois começamos a tocar violão. Aí cantava e tocava violão na missa às 7 da manhã, às 5 da tarde. Aí de repente a gente assumiu todas as missas. Eu e uma galera massa que até hoje a gente tem amizade. Juruna, e quando foi que você começou a cantar mesmo profissionalmente? Você também, além da igreja, como muitos falam aqui, também tem outra escola que é muito boa para o artista, que é a escola do Barzinho. Você também participou dessa escola? Exato, exato. Toquei muito tempo em Barzinho, tinha uma banda de pop rock, né? Com a turma de amigos de infância, a banda Nós Somos Nós. E era bacana, a gente pagava altas, altas aventuras assim, mas era bacana. No final era gratificante, a gente tocava por uma pizza às vezes. E o pessoal explorava mesmo, mas para a gente estava super de boa, porque o que a gente queria era tocar. O André tem um... O pessoal explorava mesmo, né? O André tem... Ei, cara, canta aqui uma música aqui que eu te dou uma pizza. Ô, cara, que legal! Não, o legal é que se fosse uma música, não me lembro, era três horas mesmo na pia, né? Vixe! O André até brinca dizendo... Hoje em dia, né, meu filho, para você fazer isso, tem que ter muita pizza. É, o André até brinca dizendo que a vida toda ele toca, desde criança que ele toca também. E como é, André? Eu falei. Desde criança a gente toca, quando a gente começou a tocar rock, né? Geralmente o pessoal não pagava bem. Eu costumo dizer que não. Agora a gente só começou a ganhar alguma coisa, quando começamos a tocar sertanejo, esses outros estilos que estão aparecendo agora, que dá uma oportunidade mais para o músico aqui do Ceará, que tem mais casas assim, que pedem esse estilo. Mas, graças a Deus, a gente consegue sempre estar tocando. Para o rock o pessoal quer pagar pouco, mas é para ser valorizado do mesmo jeito. Juruna, eu tenho trazido tanto aqui como o meu programa de rádio, até já quero lhe convidar também para o meu programa de rádio, que eu tenho lá na FM Benfica, tá? Aí depois a gente combina. Aí é o seguinte, eu trago muitas bandas de rock o pessoal, né? E eu sempre pergunto assim, porque eu fico assim, porque, olha, são umas bandas legais, que cantam bem, sabe? Mas eu fico sempre preocupado, porque, assim, eu digo assim, o artista, ele quer, ele quer, tem duas coisas que ele gosta. A primeira, o que é? É ouvir aplausos, né? É você estar, é ver gente, e é claro, e a segunda é dinheiro, né? Ganhar um diariinho. Mas o primeiro, realmente, do artista, ele gosta. É como você acabou de dizer. Você cantou várias vezes por causa de uma pizza, mas você, na verdade, gostava também do público. Aí eu vejo que o rock, aqui, como vocês estavam falando, o rock não é um, nós não temos, assim, muito espaço para o rock, mas tem muitas bandas de rock. Exatamente. E bandas boas, sabe? Que poderiam estar aí, tendo o seu espaço, né? Infelizmente, Fortaleza sempre foi assim, né? É muito fechado. São sempre as mesmas bandas, as mesmas caras que rodam no circuito de Fortaleza. Mas tem a galera da periferia, que fica a margem mesmo, né? Tem muitas bandas boas no Conjunto do Ceará, já criaram bandas boas no Conjunto do Ceará, o Bom Jardim, a própria Nós Somos Nós, que eu não faço mais parte, mas tenho amigos lá, até hoje lá. Os caras estão indo à batalha também. Não é fácil, né? Não é fácil. Com o passar do tempo, trilhei outro caminho, aí nós criamos a Black Sea, junto com o meu amigo Mariano Penha, que no começo da banda era o DJ da banda. Olha, vamos fazer o seguinte, já já nós vamos conversar sobre esse trabalho, esse projeto que você está fazendo atualmente. Mas vamos ouvir um pouco também a sua música? Vamos lá, pessoal. Vamos mandar uma aqui do Tim Maia, que nós estamos com um projeto, né? Você também canta Tim Maia também? Nós estamos com um projeto, tributo ao Tim Maia. Ah, que legal. E a gente está tocando por aí, nas casas de Fortaleza, está assim, bem bacana. Vamos fazer uma aqui dele, bem conhecida. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, e da solidão que minha porta bate. Gostava tanto de você Gostava tanto de você Meu corpo fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Legal, que bom, que bom, meu grande amigo Jurona Bom, aí você está com esse projeto aí, que é o projeto com a sua banda Como é essa banda, contei um pouquinho da história Que inclusive o André é baterista da banda Exatamente, é baterista, aí como na banda todo mundo tem uma, a banda hoje em dia um músico Principalmente no Ceará, eu acredito Sempre é a terceira profissão, né André, que a gente costuma dizer O cara trabalha, tem outra renda e também é músico, né O pessoal tem a mania de dizer Trabalho de que? Não, eu sou músico Não, mas pra ganhar dinheiro É, é O pessoal tem isso Mas a gente faz porque, como o senhor falou A gente realmente gosta de música Vamos, continue E devido a isso, muitas vezes a gente complica A gente tem complicação na hora de marcar eventos, essas coisas Porque todo mundo tem o seu emprego Alguns trabalham com eventos Nós temos um guitarrista, que é o Vinícius Temos o Cavaco, o Bob Costa Tem no contrabaixo o Luiz Fernando E um teclado, a Tayana E o André é baterista Mas aí, devido à correria, fica difícil reunir todo mundo A gente se reúne pra ensaiar de dez e meia da noite A uma hora, duas horas da manhã É a hora que a gente tem pra ensaiar Porque, assim, geralmente a banda, ela tem o... Como é que se diz? Ela tá... Os músicos, né Que tem as suas atividades Um é professor Exatamente Exatamente Tem uma banda, uma banda de rock aí Um era professor, outro era engenheiro Outro era não sei o que Aqui tem um amigo meu, que é o Alisson Oliveira Que é o... Você conhece, né? Dos Verminoses Dos Verminoses É, a banda dele é toda assim Cada um tem sua profissão Só que o negócio dele é diferente do de vocês, né? Porque o dele é rock Aí o rock é aquela velha história Não tem muita... Exato Eles têm um trabalho deles, mas não é assim Eles não vivem de música, né? Mas você não Exatamente A lei, você é só músico mesmo? Não, não Sou educador social Tem seu emprego, né? Tem seu emprego Aí, porque realmente é complicado Mas a gente... Quem gosta de música realmente trabalha por gostar Quando entra uma grana O inimútil é agradável Mas a gente trabalha mesmo por gostar E na Black C.E. não é diferente, né? A gente... Nós começamos Eu e um amigo meu, o Mariano, que eu falei Nós trabalhávamos na prefeitura na época Aí... Vamos montar uma banda de samba rock Aqui tem pouco esse segmento É Aí... Vamos, cara, bacana E aí trabalhava com os esquemas de DJ e tal E nós montamos a banda E o repertório inicial é o Seu Jorge Jorge Benjot, Tim Maia Aí, com o passar do tempo A gente foi ampliando o repertório E sempre tentando trabalhar no segmento da música negra Com os artistas negros Como o Wilson Simonal também Isso, muito legal Isso, é o Manal Então, o nosso trabalho é baseado nisso Aí, com o passar do tempo Surgiu a necessidade De tocar muitas músicas do Tim Maia O pessoal pedia bastante E quando foi no final do ano passado Nós tivemos a ideia de montar um tributo, né? Porque esse ano... Agora, é o seguinte Você tem a banda Que é... Como é o nome da banda? Como é que você é? A banda sempre está tocando? A gente toca com uma certa frequência Mas, assim, nós não tocamos todos os nós de semana Como eu disse O pessoal... A remuneração por músico em Fortaleza é muito precária Certo Nada contra quem toca um cachê pequeno Não é que nós tocamos só com um cachê grande Mas complica Como nós temos a primeira profissão Fica difícil a gente abrir mão do nosso expediente Para ir tocar com alguns valores que ficam complicados Eu entendi Aí fica difícil de conciliar Porque a banda são seis, né? São seis pessoas Você não tem nem uma casa fixa, não? Assim, uma casa fixa Vazinho fica mais difícil Não É Você não tem, assim, né? Uma casa fixa, assim Não, casa fixa, não A gente toca em abril Mas, de vez em quando, é ventos, né? Exatamente Exatamente Tem algumas casas temáticas que gostam de fazer tributos, né? Vamos cantar outra música Qual é a música que você vai mostrar agora pra gente? Vamos de Sandra de Sá Massa Olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha Eu não posso mais fugir E o cabelo enrolado Todos querem imitar Estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Olhos coloridos Aí por aí a gente vai nesse esquema Aí a gente tem algumas músicas e tal E a gente trabalha em cima desse repertório O pessoal anima bastante quando a gente toca Então quer dizer que é Vocês têm um repertório bem legal, né? Um repertório bem gostoso mesmo assim Para animar um evento, né? Vocês vão para casamentos, né? E tal E também alguns eventos assim Tem algumas casas aqui em Fortaleza Que é muito legal, né? Se já for, quais as casas aqui que você já cantou assim? A gente tem uma que A gente já até fica de carteirinha lá, né? Que é o Nalinho Machado O DEBAR, que é muito bacana Agradecer até a Sempre está lá A pessoa da Denise Que fala o convite Então é bacana É uma casa Tem uma festa temática Eles estão sempre chamando a gente lá Certo E esse projeto do Timai Vocês já vão apresentar onde? Já tem Já tem Bom, nós estamos com As datas já serem fechadas Em espaço do município, né? Pegamos os materiais Estão em análise E a ideia era tocar agora no mês de novembro Que é o mês da consciência negra Mas aí por conta de demanda Essas coisas aí Acabou não rolando agora esse mês Mas já está aí na expectativa aí Está mostrando esse trabalho do Timai Pois está legal, gente Estou aqui com o nosso querido O Juruna Juruna Lima E também o André Que fazem parte da banda Black Black Cé Black Sabá É não, né? Black Sabá Black Cé É isso aí E quem quiser entrar em contato com vocês Faz o quê? Pronto Tem as redes sociais, né? Que é o Instagram Black Cé Oficial Tem o número para contato Que é 8653-7101 Que também se fala pelo zap também esse número E tem também a página do Facebook Que é Black Cé Samba Rock Legal Lá você encontra o nosso trabalho Vídeos, apresentações, agenda Valeu Valeu, obrigado Obrigado Meu filho, Juruna Massa te conhecer, hein? Você é show Mas vamos encerrar esse bloco com música, né pessoal? E daqui a pouco vamos falar de cinema, tá? Hoje está muito legal Bem recheadinho Vamos lá, pessoal Vamos lá Música, maestro Filho maravilha Nós gostamos de você Filho maravilha Faz mais um pra gente ver Ele novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão e gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Silencial e gol Cabelou, tribou dois zagueiros Deu um toque, tribou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe Onde ele mostrou Sua musa e sua raça Foi um gol de anjo Verdadeiro gol de placa E a magnética agradecida Se encantava Foi um gol de anjo Verdadeiro Música 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 A Câmara Municipal de Fortaleza Não para de trabalhar Pela população da nossa cidade E para que você fique sempre por dentro Do nosso dia a dia Temos vários canais de comunicação Confira o que acontece na Câmara Pelo site e pelas nossas redes sociais Como Facebook Instagram Youtube TV Fortaleza E Rádio Fortaleza Acesse Comente Assista Participe A casa é sua também Câmara e você Juntos construindo uma Fortaleza melhor A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno Mas no final o benefício compensa Como a Avenida Aguanambi Que está em andamento Mas que logo vai estar pronta Como a Bezerra de Menezes Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido Tenho mais tempo para ficar com a minha família Nos últimos 4 anos A mobilidade em Fortaleza está melhorando E sobra mais tempo para curtir a família Descansar e se divertir É assim que a gente trabalha E vamos continuar trabalhando Prefeitura de Fortaleza Fortaleza Terra de gente forte Que sabe vencer Que chega junto Determinada e acolhedora Gente que inova Com a sua alegria e o seu calor Fortaleza de lutas e vitórias Gente solidária e carinhosa Gente que tem respeito Dialoga E sabe crescer Gente que transforma vidas Prefeitura e você Parabéns Fortaleza É isso aí gente Vamos dar continuidade aqui O nosso programa que como eu disse Hoje está muito legal Agora vamos falar de cinema E principalmente o nosso cinema Que eu tenho o maior orgulho De dizer que de um tempo para cá O cinema cearese realmente está Assim expandindo mesmo para todo o Brasil Quer dizer Na verdade já vem O cinema cearese tem uma história Desde o Eusério Oliveira Meu querido e saudável Eusério Aí nós temos aí o nosso O Rosenberg Cariri Enfim são pessoas Tem o meu amigo Que é meu amigo de longas datas O Jói Pimentel Que também é diretor de cinema E tantos e tantos outros E agora né E também né De um tempo para cá O Volney né Enfim Os artistas cearese Despontando aí Com o Cine Hollywood Depois né Que foi assim Um grande lance aí Um campeão de bilheteria Está ainda dentro E é isso gente A gente fica muito feliz Em ver as casas lotadas né As salas de cinema lotadas Assistindo os nossos filmes Os artistas cearese né E não é só por aí não gente Tem muita gente aí fazendo cinema E eu estou aqui com esse pessoal maravilhoso Que aí está com um filme Que vai estrear agora nesses dias Que é O Coquetel O filme Rapaz só o nome já é bonito né Porque já é Com o Coquetel né Se bem que não é o Coquetel Daquele que você toma Depois já já não sabe Por que que é o Coquetel Porque Coquetel O pessoal se lembra logo de que? De bebida né É só eu te explico bem direito O que é o Coquetel Mas é me explicar Aqui eu estou com o Matheus né Que é o Matheus Como é teu nome completo? Porque o artista não gosta Só do nome não Ele gosta de chamar dos dois né O meu nome artístico é Zé Bolão É o Zé Bolão E é João Matheus O cineasta João Matheus É cineasta João Matheus E aqui o Vidal Que é ator Que é Vidal de que? Vidal? Edvis Vidal Certo Que é o ator E que no filme do Coquetel Está fazendo Uma personagem Uma mulher Aliás se fosse uma mulher Era legal Mas não é só uma mulher É uma mulher Mas não é uma mulher É uma réia né Que é a Maroca Não é isso? É a dona Maroca Mas uma mulher mesmo De melhor idade De melhor idade né Que legal né E o Matheus E você também trabalha no filme? Você é o Hitchcock Não? Não né Eu escrevo o filme Dirijo o filme Dirijo o filme E faço o Citon O Citon e a esposa Da Maroca Ah olha aí Então quer dizer Vocês dois formam um belo casal É no filme sim No filme É no filme É grandes amigos Quer dizer que você Já já Ele vai contar a história Assim como se Mas não é o filme todo Porque senão ninguém vai né É só o roteiro aqui Para ter uma ideia Para vocês terem uma ideia E o filme vai estrear agora Dia 11 é isso? É dia 11 Do mês próximo É não Desse mês agora É desse mês Nós já estamos em dezembro É estamos Ô coisa boa É 11 do 12 Às 19 horas No cine teatro São Luís É entrada É franca Então com a apresentação De identidade As pessoas já entram Nós estamos esperando aí A censura dele É o que? É livre É 14 anos 14 anos né Mas se os pais Vão com a criança Mais leve do documento Entra não tem problema Tá certo Eu sei que é um filme Saudável É uma comédia Não é isso? É uma comédia Cearense Uma comédia cearense É para todo mundo rir mesmo Para todo mundo rir Vai ser massa Eu vou estar lá Deus quiser Olha Claudio Deixa eu mostrar logo aqui O cartaz Aqui Mas o Barotezinho Então quer dizer que você Foi o primeiro filme Que você dirigiu Não Eu fiz o Meliante Aquele Meliante A gente tem também O panfletzinho do Meliante Para vocês quiserem Certo Tá bom Tá aqui Deixa eu Aqui ó Aqui nós temos aqui Os personagens Esse aqui é o cartaz do filme O Coquetel Quem está participando aqui do filme Eu estou vendo aqui Esse de chapéu É o Dedinho Gouveia É a primeira vez Que ele participa com o Matou Eu acho que é É a primeira vez Ok Esse aqui de quem é de chapéu preto Esse aí é o Fabrício Jorge É o Fabrício Aí ele está velho Mas só tem 22 anos Ah é? Bom, a Maroca está aqui Que é o Vital Que está aqui comigo Ele está aqui A Maroca E você está onde aqui? Ah eu citou Esse rapaz aqui Está bem claro Esse aqui Esse rapaz aqui Está quase indo para o céu Ah Esse cara sou eu Ah é tu Oh meu Deus do céu Aí eu morri Aí porque tu morreu aqui É Ele está ali com o Olha gente Eu estou vendo aqui Que legal E quem mais? Quem que está mais aqui? Vamos lá Essas meninas aqui Aqui tem dois de Fortaleza E dois lá de Redenção Certo? Essa aqui é a Selina Jop É a atriz Selina Jop É Você é sério E produtora Ela é produtora também Do filme Quero mandar falar nisso Também tem uma pessoa maravilhosa Que participa do filme Que também está aí na luta Batalha Que é danada Que é a minha querida Vladísia Mesquita E é produtora de eventos Que é produtora Ela é sociarte Isso Que bom Dessa força gente Eu tive a honra De conhecer a Vladísia E foi através dela Que eu levei o primeiro filme Ao cinema O Meliante A Vladísia é uma É uma coisa maravilhosa Para a gente A gente já tem certeza Que o negócio vai dar certo Você me diz uma coisa Rapidinho Eu queria falar muito mais Sobre o coquetel Mas é claro A gente tem que falar Um pouquinho também Do primeiro filme Que vocês fizeram Que também você teve A participação Você foi um dos atores Do filme Mas vamos lá Com o Meliante Foi feito também Lá na mesma cidade Foi lá Em Antônio Diogo Antônio Diogo Parece que é A cidade cinematográfica Isso Agora é Agora é Agora é Mas é legal Eu conheci Antônio Diogo Através do Fabrício Jorge Que é esse rapaz aí Que é quem vende O coquetel Para o outro filme Certo Foi dar uma oficina De teatro lá Ele me convidou E eu fui Com um amigo meu Na época argentina Nós fizemos esse trabalho lá Tinha aproximadamente Oitenta alunos Eu fui assim Apavorado Muita gente Eita Uma pessoa A gente conseguiu Algumas pessoas desistiram Mas eu fui dar Essa oficina Justamente Para preparar o pessoal Para o filme Era o Meliante Eu queria realizar o sonho De fazer um filme Nem imaginava Que ia para o cinema Então quando eu comecei A gravar o filme A gente jogou Um trechinho Na internet E o pessoal Do humor Do teatro Chico Anísio A pessoa do Zebrinha O pessoal lá Se interessou Para participar do filme E eu levei Daqui de Fortaleza Foram Vinte Vinte e dois Dois atores Para lá Entre atores E humoristas Aí eu fiz o filme Terminamos E a Vladiza Nossa produtora Viu o filme E falou assim Eu vou levar Para o cinema Aí eu disse assim Como? Nem passava Na minha cabeça Vamos sim Eu não acreditei muito Ninguém ia acreditar Naquele momento Mas ela falou Zé Bolão Já está certo Dia 10 de outubro Que é a data Do aniversário Isso foi no ano passado No ano passado E assim aconteceu E foi um sucesso Deu mais de 700 pessoas Mas vem cá Mas o Zé Bolão Ou então o Matheus Eu não sei quem O Zé Bolão É o burrito Mas o Zé Mateus Nem passava Pela minha cabeça Que ia para o cinema Eu estava querendo Fazer o filme E o DVD Lógico E passar na televisão Eu sei E também Estelões na cidade Era mais ou menos Desse o objetivo Mas quando Foi para o cinema Todo o negócio aqui É bom Ah legal Aí a gente continuou Se você me autorizar Me der uma autorização Eu posso passar Até aqui na TV Fortaleza O Meriante Que é o primeiro Sim É o Meriante É Porque esse aqui Não é bom Passar ainda Porque ainda é inédito Nem começa Mas o Meriante Que já Que já Como é que se diz Já foi no ano passado Inclusive já está no Youtube Está no Youtube Pode falar Pode ver ou não Pode, claro Então pode falar Pode tudo Aqui a televisão pode falar Coisa boa Às vezes a pessoa liga para a gente Diz assim Você pode falar agora Claro meu filho Eu não estou rouco Não estou nada Não, ele está no Youtube Como Meriante Versão compacta Certo Você clica lá Já assiste o filme Assiste o filme Todo Na íntegra Ele tem quanto tempo? Qual a duração? É uma hora e trinta e oito minutos Legal Tem doze humoristas No filme Inclusive o Zebrinha Que é o que tem Associação dos Humoristas Eu sei E também Do Múcio Arentes Ah, legal É do museu do Múcio Arentes Que bom Isso Então são doze humoristas E foi feito lá Na cidade de Antônio Todo lá Só teve na verdade A parte do prefeito E o Zebrinha Foi no teatro lá Me diz uma coisa Eu sei Mas eu digo assim Quer dizer que a ideia De fazer na cidade de Antônio de Ouro Começou com esse seu convite Isso Que você foi lá para Dar um curso E você viu que lá Realmente é um bom local Para filmar Isso, a paisagem lá O apoio Tudo Pelo que eu queria fazer Que era o Meriante Tinha que ser lá É porque Porque veja bem Tudo A gente sabe Que tudo que você faz Na vida Principalmente assim Essas coisas assim Em se tratando de arte Tudo é caríssimo E você levar 22 pessoas Isso já é o que? Já é caro Já Foi quanto tempo Que foi o filme Rodou quanto tempo O filme passou Sete meses Só gravando Olha aí E passou seis meses Aí vai A pessoa vai e volta Vai e volta É o povo Teve apoio Da prefeitura de lá Com certeza Financeiro de ninguém De ninguém Só teve apoio Quando a gente foi Lançar o filme O prefeito Deu o ônibus E a gente conseguiu E tudo foi de vocês Mesmo O custo Tudo do bolso Do artista Bolso do Zé Bolão Que alugar Um imóvel Nós alugamos Um imóvel Alugaram Para poder Acolher os atores Mas isso é bonito A gente aplaudiu É lindo isso aí É muito lindo Eu acho que Devia ter mais apoio Para as pessoas Para os artistas Ceares Porque tem essas duas áreas Que eu amo muito Que é o ator O de teatro E também o de cinema Agora o Vital Meu amigo Que é o Que é a Maroca Vamos lá Agora eu queria falar Um pouquinho do filme Mesmo Como é o filme Como é o filme O Coquetel O Coquetel Que vai ser agora Agora vamos falar Do Coquetel Foi o meriante Agora o Coquetel Como é que é o Coquetel Como é que vocês também Tiveram essa ideia De fazer mais esse filme Como é que foi Toda essa história Na verdade assim Se for falar da história De como surgiu Certamente o Zé Bolão Agora assim Eu posso Não, eu queria que você falasse Tudo bem Vamos falar sobre o filme Como é que é o filme O roteiro Você é o Zé Maroca Como é que é um pouquinho É a Maroca É a Maroca não É a Maroca Eu sou a Dona Marocas Que é justamente O personagem principal O personagem É Que é você Que é a Maroca E ele como O Zé Tonho Que é o marido Isso Quer dizer Tudo isso Se passa Dentro do contexto De A melhor idade Viver a melhor idade De uma forma Bastante intensa Nesse caso A Dona Marocas Mas o Zé Tonho O melhor barbeiro Da cidade de Antônio Diogo Certo Ele realmente Esse casal Se completa E ela tem assim Digamos assim Um amor muito intenso Quantos anos ela tem? A idade dela é bem O que eu acho 70 70 70 É bem novinha É bem novinha Sim Então esses 70 anos Mas é realmente É algo muito intenso Ela é de manhã De tarde e de noite Você sabe como é Precisa entrar em detalhes Ela é danada Mas o que aconteceu? Acontece que realmente Ela começou a achar Que o pobrezinho do Zé Tonho Estava cansadinho O bichinho Ela achava que era Por causa do trabalho Está entendendo? Mas só que não era bem isso O Zé Tonho Estava ela dando uma volta No cantinho da alegria Ele saia do trabalho E lá para o cantinho da alegria Mas ela não sabia disso Pensar que ele estava cansadinho Do trabalho Aí o que acontece? Ela diz Então eu vou resolver Esse problema Certo? Então aparece Então aqui Esse personagem Vendendo um tal De Peba Eretil O nome já diz tudo Então o Peba Eretil Com aqueles chás Do sertão Feito Das cores do sertão Afrodisico É Afrodisico E olha lá As cores do sertão É uma corra brava Então resumindo Ele vai Leva esse chá Ela compra esse chá Mas como no interior Toda amizade Todo mundo se conhece Todo mundo Dona Marocas resolve Também pedir o conselho Lá da farmacêutica Da cidade Na qual ela orienta A ela Para que dê Só meia bandinha De um comprimido Então para quem já entende Então meia bandinha Mas Dona Marocas Como sempre Ela achou que era pouco Misturou Não vai contar não Eu só vou dizer Que ela misturou Esse Peba Eretil Com a Comprimido Mais a meia bandinha Que na verdade Não foi meia bandinha Você vai descobrir Lá na hora do filme Lá tá certo Então tá aqui Ele vendeu Vendeu o Peba Eretil Certo Ela mistura então Com o Fechar O azulzinho lá Vocês vão ver lá Certo E isso deu origem Ao nome do filme O coquetel O coquetel Certo E que quando ele toma Isso aí Ele fica doido Certamente Ele vai se estribuxar E tal Ela vai achar Oba deu certo Mas na verdade Vai acabar isso aqui Agora me diga Só uma cenazinha Eu lhe pedi lá no rádio Vou lhe pedir de novo Só uma cenazinha Da sua voz A voz da Maroca Que é muito legal Um momento em que a Maroca Fala com o Citônio Fala com alguém Vamos lá Como é Tá bom Olha a vozinha A voz da Maroca Eu vou falar aqui Olhando aqui pra cama É essa uma aqui É a uma Tá certo Urso e põe Meu nome É mais embaixo Aí o resto Vocês vão saber isso Agora No Cine Teatro São Luís É isso Isso Dia 11 Vai ser só uma Vai ser só uma exibição Só uma exibição Só Aí depois disso aí Como é que vai ser A gente sigam A nossa produtora A nossa produtora Vladiza Mesquita Através da Sociate Que é a produtora dela A gente deve levar Para outros locais Dá com a promessa aí Da Dragão do Mar Onde fica E assim vai Legal E vocês também Devem apresentar lá Fazer uma apresentação Lá na própria cidade Com certeza Nós fizemos isso aí Com o Meliante Que na verdade Lá em Redenção Vocês todos sabem Que tem Uma universidade lá E vem muitas pessoas Da África E levaram o filme Para eles assistirem Lá na universidade lá E eu pensei Que ninguém ia rir Porque para eles Seria estranho aquilo ali Mas eu fiquei surpreso Todo mundo rindo Eu fiquei assim Muito bom Que bom Legal E foi também Pedido para passar também Lá em La Bahia Não é isso? Foi levado Ele Um cara levou Que aliás O Meliante Ele já está em vários países Não através de De levar o filme Tudo Mas eu trabalho com turista Aí a pessoa pede Para ver e tal E já na Suíça Por exemplo Já no Youtube Está em tudo canto O Youtube já está Com 4.500 visualizações Então pronto Só no tipo Porque tem outras Exato Tá bom Pois está bom Pessoal Pois é isso aí Então eu conversei aqui Com os meus amigos O Vidal Vidal, né? Pode chamar de Vidal Mais fácil E o João Mateus Que aqui é o Zé Bolão E quer dizer que você faz também O humor O seu personagem é o Zé Bolão O Zé Bolão Faço o Zé Bolão Faço o Meliante Faço o Pitaldauro Que é o maior guitarrista Norte-americano Ah Que o Pitaldauro Ah, é legal O Pitaldauro Dei com o meu nome Pitaldauro Pitaldauro Eu assisti Eu assisti É muito bom O Chico Rodrigues É um parceiro Foi Eu assisti Eu estava lá no dia Do... Não sei Vou ver se foi esse dia Eu acho que foi sim Pitaldauro Que é a Pitaldauro É o guitarrista É o americano Que chega muito É porque você todo Você vê Porque lá ele tem coisa A peruca É do Pitaldauro Foi no dia do Festival de humor Lá no Chicanismo Eu estava lá Eu estava no júri Isso Lá no júri Aí foi você Foi o menino Eu faço com o Chico Rodrigues Que é o meu parceiro É Foi Ele fica Foi muito legal É só um pedacinho Do Pitaldauro Vai lá Boa noite Vai lá Vai lá Vai Ele faz a pergunta Que ele diz assim Pitaldauro Você Você chegou aqui Você chegou aqui em Fortaleza Tinha muita gente Olhando para você O pessoal Tudo aplaudindo Eu fiz a recepção No aeroporto A minha recepção No aeroporto Foi maravilhosa Eu fui recebido Com duas bandas De forró Não De tijolo Legal Pois é É muito massa Esse seu personagem Eu gostei muito Lá no dia que eu fui lá E Pitaldauro Até o nome É muito legal É Pitaldauro Ah é Pitaldauro Pitaldauro Ah sim E sempre você está fazendo Esse personagem aí É muito legal É sempre fácil Esse show Pitaldauro É muito bom Gente Ele tem um Muito legal Pronto Pois está aí Antes da gente Cerrar Vamos mostrar Uma chamadinha Do filme Vamos lá Vamos a chamadinha Do filme E aí E aí E aí E aí vim aqui pra buscar o seu fiscal, fechar esse ambiente aqui, nós vamos descer a madeira nele. Quando ele chegar do trabalho, você dá uma massagem de aneiro, se for possível até um fio terra. Que promessa foi essa que ela fez? Foi a promessinha que ela fez pra arrumar o marido. Eu acho que não arranjo nunca. Pátria? Pátria? Bora simbora que tá tudo ok. Eu não falei, rapaz, que me deu tudo certo? Pois tá, hein? Tá bem. Ó, você é um fiscal filho de rapariga. Bom dia. Bom dia. Que é? Vai malinha, hein, meu Deus. Vai pra baixo da égua. Com certo. Bom, Cipão. Tudo bom? Sai daqui, né, rapaz? É. Também, né? Só mulher top, né? Assim, ó. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno, mas no final o benefício compensa, como a Avenida Aguanambi, que está em andamento, mas que logo vai estar pronta como a Bezerra de Menezes. Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido, tenho mais tempo para ficar com a minha família. Nos últimos quatro anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando e sobra mais tempo para curtir a família, descansar e se divertir. É assim que a gente trabalha. E vamos continuar trabalhando. Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, terra de gente forte, que sabe vencer, que chega junto, determinada e acolhedora. Gente que inova com a sua alegria e o seu calor. Fortaleza de lutas e vitórias. Gente solidária e carinhosa. Gente que tem respeito, dialoga e sabe crescer. Gente que transforma vidas. Prefeitura e você. Parabéns, Fortaleza. É isso aí, pessoal. Olha, gente, como está legal esse nosso programa de hoje. Muita coisa boa, falando de música, falando de cinema. E agora também vamos falar de música, com essa rapaziada, aliás, essa juventude legal, essa rapaziada, essa moçada, que são rapazes e as moças, né? Aqui é a banda indie, é? Indie, indie. Indie de quê? Indie quer dizer iguais, mas diferentes. Mas por quê? Iguais, como é? É uma banda igual, mas é diferente. Igual por quê? Porque iguais é o conceito de que todo ser humano é igual, né? E diferente. Diferentes, porque pensam diferente. Ah, diferente. Então, a ideia é essa. Tá bom, vamos começar aqui, ó. Vamos lá. É, isso. Bota, deixa a câmera aberta, Felipe. Nós estamos, é diferente, né? Porque aqui é o seguinte, aqui, agora vamos falar aqui, ó. Presta atenção, aqui, aqui é assim. Geralmente a gente faz aquela nossa pergunta, né? Aqui, Felipe, cama fechada em mim, vai lá. Isso. Aqui a gente pergunta o pessoal, como é que faz as entrevistas, né? Sentadinho, tudo. Mas quando vem muita gente, no tempo, aqui dá para a gente colocar até uma banda grande, assim, banda de música, aquela tom, trom, 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 não tem problema nenhum. Vamos lá. Bom, deixa eu apresentar aqui. Você é o? O Wellington. O Wellington, certo? É cantor também da banda. Você faz o que na banda? Canta. Você canta. Só canta? Isso. Tá. Você é a? Sabrina. Sabrina, que legal. Você também faz o quê? Você só canta? Só canta. Ninguém toca, não? Só quem toca é... Hã? Só quem toca é ele. Ah, só quem toca é ele? Por enquanto. Por enquanto, né? Você é o? Laécio. Laécio, você também canta? Vocalista e toco também. Toca o quê? Toca metade dos instrumentos também. Bateria, guitarra, cabaço. Toca tudo, né? Ah, tá bom. E você é a? Edmara. Edmara também canta? Só canta. E toca? Não. Não, tá bom. Você só toca e canta também, né? Isso. Como é que o comentário... Agora vamos lá. O teu nome é o? Alan. Alan, me diz uma coisa. Inclusive o Alan estava me falando que o Alan participava de antigamente, quando eu fazia o meu programa lá, o Talento da Terra e também os festivais, né? Os festivais de dança lá no Grêmio, os ferroviários, ali no Santa Cruz. Aí ele era RBD, né? Cova do RBD. Aí faz tempo que a gente não se vê, né? Mas vocês moram aonde? Nós, eu, Edmara, Sabrina e o Elton, nós moramos na Sapiranga, ali próximo ao Via Sul. E o Aécio mora no Piramu. Certo. E me diz a coisa, como é que foi, que ideia é essa de vocês formarem uma banda? Assim, uma banda diferente, né? Na verdade, essa ideia eu comecei em 2016, né? Eu vim com alguns jovens, sempre fiz essa formação, três homens, três mulheres. Porém, ao longo do tempo veio desmontando, o pessoal veio saindo. Só que eu sempre continuei com esses sonhos, desse formato, três homens, três mulheres. Infelizmente, hoje nós estamos faltando um, mas nós vamos arrumar para a banda, para completar os seis, né? Mas aí a ideia também é conseguirmos com as pessoas que vão tocar com a gente, porque nós tocamos, mas nós queremos os músicos que toquem com a gente. E as músicas que são autorais, é uma coisa bem jovem mesmo. Nós tocamos um pop rock e nós também tocamos um reggaeton, então são músicas bem legais que a gente tem que fazer. Legal, a ideia, a ideia da banda, do grupo, seria o quê? Seriam só os cantores, seis cantores, seis cantores com a banda atrás, né? Uma banda que, essa é a ideia do grupo, né? Então tá aí, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir logo uma música dele e todas as músicas de vocês são autorais, né? Tá bom, então quem que faz sempre é você mesmo e tem outras pessoas, só você. Eu tenho praticamente umas cem músicas. Eita pau, que legal. Então vamos lá, pessoal, vamos ouvir então a banda indie, né? Vamos lá. Vamos lá. O meu coração está sentindo que devemos ficar mais unidos e juntos poder revelar segredos, escondidos em mim, eu e você. Tenho tanta coisa pra te mostrar como você faz, eu me sinto feliz estando aqui perto de mim, e nesse momento especial, talvez não tenha outro igual, vou aproveitar pra te ver de mim. Não sai do meu coração, não vai pra longe não, fica aqui do meu lado, não me deixe sozinha sem o teu calor. Vou me jogar em seus braços de amor, não sai do meu coração, não vai pra longe não, fica aqui do meu lado, não me deixe sozinha sem o teu calor. Vou me jogar em seus braços de amor, vou me jogar em seus braços de amor. Não sai do meu coração, não vai pra longe não, fica aqui do meu lado, não vai pra longe não, fica aqui do meu coração, não vai pra longe não, hein? Não tenha outro igual, vou aproveitar pra te pedir Não sai do meu coração, não vai pra longe não Fica aqui do meu lado, não me deixe sozinha Sem o teu calor, vou me jogar em seus braços de amor Não sai do meu coração, não vai pra longe não Fica aqui do meu lado, não me deixe sozinha Sem o teu calor, vou me jogar em seus braços de amor Vou me jogar em seus braços de amor Vou me jogar em seus braços de amor Ah, que bom, legal, que bom Eu tava aqui vendo aqui, quer dizer que eu acho que a tua Como você já vem daquela escola do RBD, né? Isso Eu acho que esse grupo tem muito a ver com isso Hoje em dia quase não tem mais os grupos Na verdade, parecia que não, mas tem Fortaleza, hoje tem um cover que canta mesmo Eles estão cantando e dançando, fizeram até um show recentemente no Jockey Club Mal cover do Rebelde? Ainda tem ainda Eles fizeram até ao vivo, eles fizeram no Jockey Club E tem o de São Paulo que canta ao vivo também E tem uns outros que só dublam, de Curitiba De outros cantos, mas aí, tanto por essa questão do sexteto que eu sempre achei muito legal Até porque não tem só eles, não só o RBD que fez um sexteto, né? Existem outras bandas no formato sexteto ainda muito antes dele, né? Que não são tão conhecidas aqui no Brasil, que foi, no caso, a banda Cabá, que também eram três homens e três mulheres Teve o Timbiriche, que hoje atualmente são três homens e três mulheres E são bem mais velhos que a gente Então, essa pegada pop, essa pegada romântica, assim, é uma coisa que chama bastante atenção pra gente, né? Legal! Pois tanto aí, gente, é muito bom, né? Eu adoro ver essa juventude maravilhosa Entrar nesse mundo artístico, né? Então é muito bom, né? Naquela época, quando eu tinha um programa Talentes da Terra Aí você viu quanto a gente fazia os concursos de danças E depois eu também, não só no programa, mas também nos clubes, né? E quantos grupos a gente reunia naquela época, né? Verdade, verdade Tinha dia que a gente tinha 50 grupos de dança A gente começava de tarde, assim, umas três horas da tarde e ia até... Quais sete horas da noite? Hora sete, era 11 horas da noite Eram três categorias, né? Que eram variadas, só de Rebelde e do Singueira E hoje em dia, depois que você acabou com aquele evento lá Praticamente se perdeu ali Foi Era uma oportunidade que o pessoal sempre ia ir E apesar de fazerem 12 anos já Ixi, era! Mas foram momentos que, pra mim, inesquecíveis Legal! Tem muita gente que hoje em dia, por causa do Facebook, né? Tem muita gente que fala comigo, que, assim, que ainda, né? Que lembra e tudo, né? Muitos grupos, gente daquela época, né? Tem muitos grupos daquela época que continuam ainda em contato, assim, comigo e falando Que coisa legal, né? Como era bom! Então, isso é muito bom! É muito bom! E eu me lembro do teu grupo Action, né? Isso era um grupo que sempre ganhava, né? Os concursos eram bem informados e tal Um negócio bem direitinho, né? E a menina, como é teu nome mesmo, é a? É de Mara É de Mara Já faz tempo também Você, assim, começou a cantar agora com ele Ou você cantava antes? Como é? Você foi convidada por ele Você também mora lá, né? Na Sapiranga E aí? Eu sou da casa dele É? Faz só uns 5 a 6 meses que eu entrei na banda É, né? Tá bom! Você já chama isso, assim, de banda mesmo, né? Eu chamo É banda, é grupo, não É banda É banda, tá bom, né? E o teu nome é o mesmo? Laércio Laércio, você também Você cantava sempre assim, sozinho Fazia com outras pessoas Como é que foi? Você foi convidado para participar Você mora no Pirambu, né? Isso É diferente, bem longe da Sapiranga, né? E aí? Mas porque você já se conhecia há muito tempo, né? Isso, eu morava no Pirambu Tu morava no Pirambu, não era? Porque era um grupo é que tinha orado ali, né? Aliás, a maioria dos grupos de dança da minha época Era lá do Cois, era do Pirambu Que a gente tinha os grupos dos RBDs, né? Que moravam ali Tinha menina lá, tu se lembra aquele grupo do... Grappel Do Grappel, né? Fiz parte Pois é, tu também fez parte do Grappel, né? Pois é, as meninas, quer dizer, tinha o Grappel E tinha também os grupos de swingueira Que era do Dennis, né? Do Menino, enfim, tanta gente... De Street Dance De Street Dance Tinha lá Arte Dance, não sei o que, dance, tudo era dance Eu sei que era tanto cover, era Calypso, era... Sim, aí você já cantava há muito tempo também, assim, como é? Você está começando agora, como é que vai? Não, quando ele já tinha a primeira banda de música Que era antiga, assim, indo com fé Ele já tinha me chamado para fazer parte O qual da banda, eu era o baixista E agora apareceu agora... Você toca tudo, você toca a bateria, toca tudo Não, é meu foco, mas é a bateria É, né? É, agora quando foi agora na nova revolução agora da banda indie Que ele me convidou Que eu já estou com ela há mais de um ano Com ele Ah, legal E estamos seguindo carreira E você, como é teu nome? Então, olha a Sabrina, tão bonitinha com esse chapéuzinho Isso é engraçadinho Só canta baixo, tem que cantar mais alto Vamos lá Diz Eu estou com um ano já na banda É? É Legal Não cantava não Ele que incentivou mais Foi? Ah, tá bom E você, que já... Também novato na banda, né? Foi convidado por ele, né? E me diga, e aí? Tá bom Tá gostando? Tá bom, né? É o começo, né? É o começo É o começo Tá cantando ainda Tá iniciando com a banda Me diz, Marcos Para poder o pessoal Você convidar os meninos Você fez algum teste assim Para saber se o cara canta bem ou não? Paz, eu... Assim... Como eu já conheço a questão da separação e divisão de vozes Ao longo de um pouco tempo que a gente tem o conhecimento Eu escutava e conseguia encaixar dentro das minhas músicas Como eu fazia, eu fazia uma música justamente adaptada para seis Então eu já procurava onde a voz ia se encaixar Então independente das pessoas que passaram pela banda Eu sempre... A quem eu colocava, eu botava mais ou menos substituindo já no... No mesmo time de voz Eu sei, no mesmo time No mesmo time de voz Às vezes, quando alguém tinha um timbre parecido Aí eu tinha que fazer uma outra adaptação Legal, então vamos... Mais uma música, vamos lá? É... Assim, aquela música que a gente cantou era Não Sai do Meu Coração, né? Composição autoral minha E... Geralmente canta mais as meninas A gente entra mais no back No caso dessa, se chama Foi Você E canta mais os homens e as meninas entram mais no back Tá bom, vamos lá Tá bom, tá bom É... 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 Foi Você Que Chegou Assim E logo entrou na minha vida É... 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 Foi recente agora, acho que foi num programa anterior Que eu trouxe também Um grupo muito legal Também de teatro e música Quer dizer, foi uma mistura de teatro As meninas cantando também E hoje eu estou trazendo É, também foi um teatro musical E as meninas cantando E tudo, é lá do Eusébio Parece que é lá da série Mas foi agora, semana retrasada Pois é E é muito bom, eu gosto de trazer Sempre, você ligou para mim Eu digo, não, pode vir, pode vir Porque o importante é vocês terem a oportunidade Lembrando que Além do nosso canal 60.4, ou então 30.4 61.4, ou 30.4 Ou então o canal 6 da Múltiplo Você vai também assistir Esse programa no Youtube Porque depois de uma semana a gente coloca no Youtube Para você divulgar Para todo o mundo Me diz uma coisa E fora assim, cantar Vocês fazem o que? Só cantar ou cada um tem uma história aqui? Trabalha, estudante Você é o que? Trabalha ou estudante? Eu estudo só Só estudo, né? E você? Trabalha ou estudante? Trabalho Trabalha, você? Trabalho e estudo Olha, danada Trabalho e estudo E você? Trabalho E você? Eu trabalho e... Estuda Não, não estuda mais não, né? Todos nós hoje fazemos aulas de canto Inclusive quando sair daqui a gente já vai para lá Que nós fazemos aulas Ah, você tem um curso Participa de um curso de canto De canto Muito legal Muito legal Inclusive quem quiser fazer lá Nós indicamos Pode diga lá onde é? É uma escola de música Gerardus Music Fica próximo à igreja Nossa Senhora de Aparecida E lá a mensalidade... Não é Nazaré, não? Não, é Nossa Aparecida Ah, é? Isso E... É R$35 a mensalidade Está muito em conta Porque eu já fui fazer em outro canto É, é Está muito em conta, né? E eram R$400 É, visto Nós não tínhamos condições de pagar, né? Estamos iniciando Assim, de falar um pouco, né? Nós, no caso eu, o Laércio e o Elis Nós trabalhamos na mesma empresa Eu sou o rapaz que pesa o material O pessoal lá Fazer os bolos, a produção lá Como é? Eu não estou entendendo Assim, nós trabalhamos no restaurante Sim Lá, né? Na Casa do Frango, inclusive Eu quero mandar aqui Um alô para o pessoal Na Casa do Frango Ali na Barão de Estúdio Eles pediram muito Porque eles... É, mas a Casa do Frango Aquela da Barão de Estúdio Mesmo na esquina Isso Ainda existe aqui dali Existe 50 anos lá É, não Olha, eu pergunto que existe Olha 50 anos de emprego 50 anos de emprego Eu era menino, gente 50 anos de emprego Eu era menino Menino que eu digo assim Rapaz, eu... Quando eu ia para a praia Eu morava ali na Nogueira Muita gente ia para a praia Andando Lá para a Praia do Náutico Aí a gente ia por ali Pegava ali a Barão de Estúdio A Santos Dumont No Anticastelo A gente passava ali Aí passava ali A Casa do Frango Eu me lembro Eu disse que eu nem dei para a Praia do Náutico É, essa época Faz 50 anos Já tem 50 anos Começou pequeno hoje lá Esse filho Aí era mesmo ali na esquina Ali na esquina Aí eu pensei que nem existisse mais Porque realmente é antigo Eu era menino Quando eu passava lá Na volta, inclusive A gente vinha com a fome danada E cheirando aquele coisa do frango lá Aquele negócio que fica rodando Pois é Nós somos muito gratos Aí o que é que tu faz lá? Lá eu sou o rapaz que pesa A massa de pães As preparações para os padeiros Salgadeiros Ah é? Que legal, cara E ele também? O Laércio Auxiliar de Produções Auxiliar de Produções Todos os três trabalham lá? Isso E você Aí tu é o padeiro Olha aí que coisa legal, cara Que bom, né? Quer dizer que Isso é bom, né? Você vê aí O padeiro Devia ter trazido pelo menos Pãozinho para mim Eu adoro pão Não, vocês É isso que eu estou dizendo Porque a gravação aqui É na semana Na tarde Quer dizer, vocês Todos os três Não vão ser demitidos, né? Nosso gerente Nosso gerente O Luan Um abraço para ele Ele nos liberou O pessoal todo está auxílio Pela gente lá Tá bom Todos nós Nós cinco também Somos da igreja Né? E Nosso pastor Apoia Que legal Mas todos aqui Estamos de igreja Tu também de igreja? Sim Nós três Somos da mesma Essa banda Nasceu também Dentro da igreja Que legal Apesar de a gente Cantar o romântico A gente pensa Na questão De abranger o público E até pelas nossas letras A nossa letra Ela é um romântico mesmo Eu falo de amor mesmo Assim É um amor Hoje em dia Não é bem assim, né? Mas aquele amor De você querer mostrar E não conseguir Então nossa música É basicamente Isso, né? Que legal A Sabrina Falando da Sabrina Sabrina, ela trabalha no pet shop Ah, é? No pet shop Parece até uma cachorrinhazinha Aquela Não, tô brincando Deu com o cabelinho Aquela escudozinha, né? Sim, tu trabalha no pet shop Aonde? Petsionista, lá perto Ah, é? Que legal Lá perto da onde? Da... No barco dela Ah, no barco dela Nosso barco da Sapiranga Pronto Então tá legal Só tu que não trabalha, mulher Tu que não emprego Aqui é de menor Ah, que é de menor A nossa idade Eu sou mais velho Tenho 27 A Edmara tem 15 E quando vocês estão assim Lá de folga Vocês cantam? Não, vocês três Que trabalham junto Vocês cantam também? A gente canta lá mesmo A gente ensaia lá mesmo Ah, e canta também, né? Legal, né? Fazendo as coisas dele Fazendo pão e cantando No Zapol e pedir pra gente Se viram eu na Bola da Índia Foi um amigo meu Quem ficou aí Ah, legal Aí Tá bom Pois é Aí nós queremos mandar esse alô Esse abraço Pessoal na cara do Frank No Zapol A gente já deu já A gente já deu de noite Apesar de a Ivana não ser tão conhecida Mas várias pessoas, né? Nos incentivam Então Um abraço pra cada um Bom, quem quiser entrar em contato com vocês Faz o que? Pode ligar pro número 9-8-7-7-5-60-18 Ou pro 9-8-5-9-1-10-28 É isso? Legal E me diz uma coisa E quando E como é que E tem negócio de rede social e tal? Temos, temos sim Tá lá no Instagram Não oficial Esse negócio não É oficial, né? É Instagram Banda Indie Tá lá Instagram Banda Indie E no YouTube, né? Inclusive nós gravamos um CD Certo? Mas Como houve uma mudança Então a gente acabou Que nem levando o CD pra frente A gente tava aproveitando Vocês vão fazer novamente, né? Isso A gente vai pegar Apenas trocar as vozes, né? Agora E levar pra frente Pois é, gente Nós já estamos agora no mês de dezembro, né? E praticamente no final do ano Já estamos em dezembro E eu queria Vocês têm então Um grande Grande sonho Um grande futuro Assim como é Grande projetos Para esse ano de 2019 Não é isso? Quem sabe a banda Começar a deslanchar lá E botar pra frente Valeu Pois pessoal Um abraço Obrigado, tá bom? Tudo de bom pra vocês E é isso aí, gente A gente Vamos estar de volta então Na próxima semana Com mais um programa Entre Amigos Fiquem aí com as despedidas Da banda Indie Vamos lá, pessoal Essa aqui também é nossa Música Tirou meu coração Vamos lá, pessoal Vamos lá Estou aqui pra te dizer Sempre amei você Se ousa Amorosa E meu amor É pra você Vem com a banda aí Vem meu amor Vem pros meus braços Vem que eu espero Sentir o teu abraço Oh, 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 oh Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Não demores, não Não demores, não Não demores, não Te dou meu coração Te dou meu coração Te dou meu coração Casa do povo Eu tenho Far